Ei Deus! Fazer o que? Nós é o Binge Se conta a nossa história tu vai escrever um livro Todo poderoso, dono da cidade No diário 20 é rebaixar da nave Só as paniquete no contatinho do pai Se ficar comigo não esquece nunca mais Com medo com as amigas que a gente tá demais É o chefe né pai? É o chefe né pai? Chegou o dono do banco hoje eu vou caixar demais É o chefe né pai? É o chefe né pai? O cara do poder hoje eu vou caixar demais É o chefe né pai? É o chefe né pai? Chegou o dono do banco hoje eu vou caixar demais MC Bertinho, tá ligado né pai? Fazer o que? Nós é o Binge Se conta a nossa história tu vai escrever um livro Todo poderoso, dono da cidade No diário 20 é rebaixar da nave Só as paniquete no contatinho do pai Se ficar comigo não esquece nunca mais Com medo com as amigas que a gente tá demais É o chefe né pai? É o chefe né pai? É o chefe né pai? Chegou o dono do banco hoje eu vou caixar demais É o chefe né pai? É o chefe né pai? O cara do poder hoje eu vou caixar demais Mas é o chefe né pai, é o chefe né pai Chegou o dono do banco, hoje eu vou gastar de mar M.C. Bertinha Ela cheia de charme, toda maravilhosa Rainha da noite, a menina poderosa Me mostra dançando, o que tu vai fazer? Eu quero ver agora, vou desafiar você Eu quero ver agora, vou desafiar você Você sustenta o Kiko, vem devagarinho Ela tá de volta, mostra que é capaz Me mostra menina, o que você faz? Ela tá de volta, mostra que é capaz Me mostra menina, o que você faz Você sustenta o Kiko, vem devagarinho Você sustenta o Kiko, vem devagarinho Você sustenta o Kiko, vem devagarinho M.C. Bertinha Ela cheia de charme, toda maravilhosa Rainha da noite, a menina poderosa Me mostra dançando, o que tu vai fazer? Eu quero ver agora, vou desafiar você Eu quero ver agora, vou desafiar você Você sustenta o Kiko, vem devagarinho 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 Ela tá de volta, mostra que é capaz Me mostra, menina, o que você faz Ela tá de volta, mostra que é capaz Me mostra, menina, o que você faz Flex, flex, eu sento o Kiko Bem devagarinho O momento é esse aqui, eu não vou fugir agora Que novinha é essa, gostosinha do carai Que novinha é essa, me deixa correndo atrás Que novinha é essa, gostosinha do carai Que novinha é essa, me deixa correndo atrás Quando eu olhei pro lado, eu achei interessante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Quando eu olhei pro lado, eu achei interessante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante O momento é esse aqui, eu não vou fugir agora Teto, deto, dato, 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 dato Presents, tenta Que delícia Chama nóis Sabeu gana Pra Deus doce beber Aquele jeitão Ok, ok Caralho, dando em bala só por Deus, irmão, só por Deus Pega nóis MC Vertio Que novinha é essa gostosinha do carai Que novinha é essa me deixar correndo atrás Que novinha é essa gostosinha do carai Que novinha é essa me deixar correndo atrás Quando eu olhei pro lado eu achei interessante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Que bumbum é esse, que bumbum gigante Quando eu olhei pro lado eu achei interessante Que bumbum é esse, que bumbum gigante O momento é esse aqui, eu não vou fugir agora Tento, 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 tento na piroca Tento, 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 tento na piroca Que delícia Tento, 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 tento na piroca Ok, ok Pega nóis, emispertil Eu tô lançando uma dança que o teu bumbum balança Eu quero ver tu tirar onda e com o bumbum multa a pressão Vem, mas vem daquele jeito, bota a mão no joelho e balança o popo zá Bumbum balança bebê, desce de vez, mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Bumbum balança bebê, desce de vez, mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Entrei no clima, balancei, balancei, eu balancei, balancei, entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, 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 balancei Bumbum balança bebê, desce de vez, mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Bumbum balança bebê, desce de vez, mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Entrei no clima, balancei, balancei, eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Ok, ok, quero nem saber Emissão verde, emissão gato, emissão lá Tá ligado, rapaz? Eu tô lançando uma dança que o teu bumbum balança Eu quero ver tu tirar onda e com o bumbum multar pressão Vem, mas vem daquele jeito, bota a mão no joelho E balança o popo za Bumbum balança, bebê, desce de vez Mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Bumbum balança, bebê, desce de vez Mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Bumbum balança, bebê, desce de vez Mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Bumbum balança, bebê, desce de vez Mostra que tu arrasa e balança mais uma vez Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Ok, ok, quero nem saber MC Vert, MC Gap, MC Lada Tá ligado, rapaz? Esse lançamento vai pra todas as meninas Na hora do amor você tem que entrar no clima Te olho com maldade, te mostro sensualidade Mas adoro quando eu olho e você senta com vontade Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, né? Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, é Eu adoro, maravilha, sentando gostoso do grau Que delícia, maravilha, sentar e rebolar Já que tu entrou no clima, então vem se acabar Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, é Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, é Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, é Quero nem saber Esse lançamento vai pra todas as meninas Na hora do amor você tem que entrar no clima Te olho com maldade, te mostro sensualidade Mas adoro quando eu olho e você senta com vontade Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, é Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, é Eu adoro, maravilha, tô sentando gostoso lugar Que delícia, maravilha, tô sentar e rebolar Já que tu entrou no clima, então vem se acabar Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, é Não gosta quando eu sento, né? Gosta quando eu fico, né? Te deixo na ponta do pé, é Lá, 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 lá Cartão Recolhida no coração não tem mais Você é o pecado que eu vivo correndo atrás Oh, ajuda o mal, espetacular E se ficar com ela todo dia vai lembrar Vai ligar, vai chorar, não vale se apaixonar E no outro dia desligar o celular Este número de telefone não existe Tentação, nome dela, novinha do poder Carai, carinho, tô gamado em você Carai, carinho, tô gamado em você Tentação, nome dela, novinha do poder Carai, carinho, tô gamado em você Carai, carinho, tô gamado em você Decolou! Bum, bum, dando embala Toca, maestro! Paixão recolhida no coração não tem mais Você é o pecado que eu vivo correndo atrás Oh, ajuda o mal, espetacular E se ficar com ela todo dia vai lembrar Vai ligar, vai chorar, não vale se apaixonar E no outro dia desligar o celular Este número de telefone não existe Tentação, nome dela, novinha do poder Carai, carinho, tô gamado em você Carai, carinho, tô gamado em você Tentação, nome dela, novinha do poder Carai, carinho, tô gamado em você Carai, carinho, tô gamado em você Decolou! Bum, bum, dando embala Toca, maestro! Ok, ok O inimigo tem a força Mas Deus tem o poder A firma tá assim, ó Pega nóis Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de subir Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de abrir Nóis tá na atividade, não falha na missão Pra subir na favela tem que ter disposição Então vamo brindar, é carga e tudo mais Pois quem conhece a guerra sabe dar valor a paz Vivão vamo viver, que nóis comanda tudo As patricinhas piram no estilo de vagabundo Pesado, gangue, está malandriado Só os verdadeiro é quem vai colar do lado Só os verdadeiro é quem vai colar do lado Pai tenta, pai tenta, pai tenta, pai tenta E não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de abrir Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de subir MC Vertinho Aí xará, lógica na minha não tio, entendeu? Fechou, lacrou, checkmate Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de subir Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de abrir Mostra na atividade e não falha na missão Pra subir na favela tem que ter disposição Então vamo brindar, é caro e tudo mais Quem conhece a guerra sabe dar valor a paz Vivão, vamo viver que nós comanda tudo As patricinhas piram no estilo de vagabundo Pesado, gangue, está malandriado Só os verdadeiros é quem vai colar do lado Só os verdadeiros é quem vai colar do lado Vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar E não vai conseguir, vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de abrir Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de subir Ok, ok Swing do VT BH Ragatom Toca o pagodinho MC Vertinho Chama nóis Ela vai com o bonde do poder Só cola as top que é uma petição Ela é mega, ela é sal, ela é bala É doce como limão Joga o hashtag, partiu Quem viu, mentiu Se tem foto é montagem Cada um com seu poder O dela é de majestade Mas ela tem um segredo Mas ela tem um segredo que agora vou revelar Quando toma a escolpite não consegue mais parar Desce pra mim provocar Sobe pra mim provocar Desce pra mim provocar Desce pra mim provocar Sobe pra mim provocar Ela vai com o bonde do poder Só cola as top que é uma petição Ela é mega, ela é sal, ela é bala É doce como limão Joga o hashtag, partiu Quem viu, mentiu Se tem foto é montagem Cada um com seu poder O dela é de majestade Mas ela tem um segredo Que agora vou revelar Quando toma a escolpite não consegue mais parar Desce pra mim provocar Sobe pra mim provocar Desce pra mim provocar Desce pra mim provocar Sobe pra mim provocar Desce pra mim provocar Lá, 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 lá VT chama nóis Acertou a miserável MCV é o Gil, pelo Menal E tudo mais, e tudo mais Ok, ok Ah, pelo Menal Essa novinha É bola e desce no grau É bola e desce no grau Fenomenal Essa novinha É bola e desce no grau É bola e desce no grau O DJ tocando é fenomenal A dança das novinhas Essa mina é problema Ela rouba as pena, olha que tentação E ela tá maluco, olha só que loucura O grave batendo, tu mexe a bunda O grave batendo, tu mexe a bunda Fenomenal Essa novinha É bola e desce no grau É bola e desce no grau Fenomenal Essa novinha É bola e desce no grau É bola e desce no grau O DJ tocando é fenomenal A dança das novinhas Essa mina é problema Ela rouba as pena, olha que tentação E ela tá maluco, olha só que loucura O grave batendo, tu mexe a bunda O grave batendo, tu mexe a bunda Xó Cadê a Xó Xó, hein? Xó Xó tá aí Ei, ei Verte Tá ligado, né papai? Tô com uma novinha diferente demais Uma novinha diferente demais Debochada demais Debochada demais É uma diabinha, menina malvada Ela some demais Ela faz demais Ela faz demais Ela faz demais É uma diabinha, menina malvada É perdido demais Não consigo deixar Não quero ficar só É a minha paixão Do meu coração Seu nome é Xochó Não consigo deixar Não quero ficar só É a minha paixão Do meu coração Seu nome é Xochó Cadê ela? Vai Xó tá aí em cima Xó tá aí embaixo Xó tá aí em cima Xó tá aí embaixo Eu procuro, procuro, procuro e não mais Xó tá aí em cima Xó tá aí em cima Xó tá aí embaixo Xó tá aí em cima Xó tá aí em baixo Eu procuro, procuro, procuro e não mais Salve Swig dos Playboys Rá, pega nóis Tô, tô com uma novinha diferente demais Uma novinha diferente demais Debochada demais Debochada demais É uma diabinha, menina malvada Ela some demais Ela faz demais Ela faz demais É uma diabinha, menina malvada É perdido demais Não consigo deixar Não quero ficar só É a minha paixão Do meu coração Seu nome é Xochó Não consigo deixar Não quero ficar só É a minha paixão Do meu coração Seu nome é Xochó Cadê ela? Vai Xó tá aí em cima Xó tá aí embaixo Xó tá aí em cima Xó tá aí embaixo Eu procuro, procuro, procuro e não mais Xó tá aí em cima Xó tá aí embaixo Xó tá aí embaixo Xó tá aí em cima Xó tá aí embaixo Eu procuro, procuro, procuro e não mais M.C. da Chino M.C. da Chino Espartilu Te confesso, é mais que emoção Nunca senti esse amor no meu coração Frases prontas e a embaração E o meu luxo até perde a cor Olha, eu tô desconfiando Que é sintomas de amor Acho que fiz tudo errado Eu te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de Me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Como vou suportar tanta dor Eu preciso viver Esse amor Olha, eu tô desconfiando São sintomas de amor Só que eu não tô preparada E eu te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de Me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Como vou suportar tanta dor Eu preciso viver Esse amor É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Como vou suportar tanta dor Eu preciso viver Esse amor Alô Já te avisei O tempo não volta Não te quero mais Não me ligou nenhuma vez Ainda se acha no direito de cobrar O mundo gira Eu te avisei O mundo gira Eu te avisei Mas agora é você quem vai chorar É você quem vai chorar Hoje eu me lembro De tudo que eu passei Noites frias no meu quarto Tanto te esperei Você me desprezava e nunca ligava pra mim Agora você sabe como é ser tratado assim Te falo a verdade Já não vem me procurar Me adiciona no face Já não vou te aceitar Você brincou demais Com o meu coração Não vou voltar atrás Eu já tomei minha decisão Eu tento ser feliz Suas chances já se foi Pode me esquecer Já não existe mais nós dois Não me ligou nenhuma vez Ainda se acha no direito de cobrar O mundo gira Eu te avisei Pois agora é você quem vai chorar Não me ligou nenhuma vez Ainda se acha no direito de cobrar O mundo gira Eu te avisei Pois agora é você quem vai chorar Sei quem vai chorar Nem deixa ser feliz Tudo mudou Agora é minha vez Hoje me lembro de tudo que eu passei Noites frias no meu quarto Tanto te esperei Você me desprezava e nunca ligava pra mim Agora você sabe como é ser tratado assim Te falam a verdade Já não vem me procurar Me adiciona no face Já não vou te aceitar Você brincou demais Com o meu coração Não vou voltar atrás Eu já tomei minha decisão Eu tento ser feliz Suas chances já se foi Pode me esquecer Já não existe mais nós dois Não me ligou nenhuma vez Ainda se acha no direito de cobrar O mundo gira eu te avisei Mas agora é você quem vai chorar Não me ligou nenhuma vez Ainda se acha no direito de cobrar O mundo gira eu te avisei Mas agora é você quem vai chorar Em mim se perde Oh, 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 oh Em mim se perde Em mim Verse Em mim se perde Querendo, te chamando, me envolvendo Mas parece que nem liga pro que eu sinto Ai, 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 como eu te quero Minha vida é um caso sério Como eu queria te ter do meu lado Ter carinho e dar carinho Viver junto e não sozinho e nada Nada, nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Uma hora a gente apanha Outra gente cama e a gente vai Vivendo por amor Uma hora a gente apanha Outra gente cama e a gente vai Vivendo por amor Nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Tô me dando de querendo Te chamando, me envolvendo Mas parece que nem liga pro que eu sinto Ai, 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 como eu te quero Minha vida é um caso sério Como eu queria te ter do meu lado Ter carinho e dar carinho Viver junto e não sozinho e nada Nada, nada, nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Nada é pra sempre Mas você, eu queria outra vez Um, 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 um Yeah, 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 yeah E, me, se, rai M.C.V.S.E. 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 Me diga logo de uma vez O que fez você mudar assim? Esquece o que passou Vamos se amar Minha vida é você Nunca vou te deixar Esquece o que passou Volta pra mim Deixa o povo falar E vamos ser felizes Esquece o que passou Vamos se amar Minha vida é você Nunca vou te deixar Esquece o que passou Volta pra mim Deixa o povo falar E vamos ser felizes Hoje eu acordei Sozinha me deparei Que você não estava mais Mil mensagens eu mandei A noite inteira eu chorei E você não me ligou E você não me ligou Preciso de você aqui Nem entendo que era só você Me diga logo de uma vez O que fez você mudar assim? Esquece o que passou Vamos se amar Minha vida é você Nunca vou te deixar Esquece o que passou Volta pra mim Deixa o povo falar E vamos ser felizes Esquece o que passou Vamos se amar Minha vida é você Nunca vou te deixar Esquece o que passou Volta pra mim Deixa o povo falar E vamos ser felizes Esquece o que passou Vamos se amar Minha vida é você Nunca vou te deixar Esquece o que passou Volta pra mim Deixa o povo falar E vamos ser felizes Esquece o que passou Vamos se amar Minha vida é você Nunca vou te deixar Esquece o que passou Volta pra mim Deixa o povo falar E vamos ser felizes Nossa, o que foi horrível O que foi, amor? Isso não foi o que tá acontecendo Eu sonhei que eu vou ser Amor, amor Estou ligando pra te pedir perdão Tarde demais Volta pra mim Estava pensando que o meu coração É fogo intenso como um dia ou um vulcão Estava pensando que é de papel Hoje uma simples flor de mal Me quer Que depois joga fora Pegue suas coisas E vai embora da minha vida Lembre suas promessas Eu me cansei das brigas Chega de tentativas E agora de joelhos Vem pedindo pra voltar Não adianta Eu não vou te perdoar Eu me cansei de te avisar Que ia acabar assim Perder o amor Procure alguém que te faça feliz Tarde demais Não volta atrás O tempo que passamos juntos Eu te amei Não deu cartaz Agora é você quem corre atrás de mim Tarde demais Não volta atrás O tempo que passamos juntos Eu te amei Eu te amei Não deu cartaz Agora é você quem corre atrás de mim Quando a minha lança É ti Baixa essa guarda Aqui na cama Eu resumo Daquele jeito Que você acha gostoso O creme esquenta Aumenta Mas a nossa chama Eu sombriente Boto fogo na sua cama É você por baixo Eu por cima Enroscar no meu pescoço Me deixando louco Me deixando louco É minha língua Leve, love, coisa louca E sua boca Te deixando louca Te deixando louca Eu sou um homem Que sabe fazer Você é mulher Tarde demais Não volta atrás O tempo que passamos juntos Eu te amei Não deu cartaz Agora é você quem corre atrás de mim Tarde demais Não volta atrás O tempo que passamos juntos Eu te amei Não deu cartaz Agora é você quem corre atrás de mim Manda me usa Verte Nós é o vilão Que acerta teu ponto fraco MCVT Tô apaixonado por aquele bebezinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Sobe com carinho Desce com carinho Bem devagarinho Bem devagarinho Gostosinho com carinho Sobe com carinho Desce com carinho Bem devagarinho Gostosinho com carinho Ok, ok, ok Hoje a noite é louca Eu quero te ver de novo Ela é toda top Para o baile Tô sensacional De vestido coladinho Mandou no whatsapp A cara do diabinho E disse faz amiga Com ela Ninguém aguenta Não é por nada não Não gama em mim Que é problema Esse é meu lema Esse é meu lema Não gama em mim Bebezão Que é problema Desce com carinho Sobe com carinho Bem devagarinho Gostosinho com carinho Bem devagarinho Bem devagarinho Sobe com carinho Gostosinho com carinho Ignora Segura a noite Ok, ok Bem agar Tô apaixonado Por aquele bebezinho Que sabe fazer Aquele amor Gostosinho Sobe com carinho Desce com carinho Bem devagarinho Gostosinho com carinho Sobe com carinho Desce com carinho Bem devagarinho Gostosinho com carinho Ok, ok Hoje a noite é louca Eu quero te ver de novo Ela é toda top Para o baile Tudo sensacional De custo e do paladinho Mandou no whatsapp A cara do diabinho E disse Faz amiga Com ela Ninguém aguenta Não é por nada não Não gama em mim Que é problema Esse é meu lema Esse é meu lema Não gama em mim Bebezão Que é problema Desce com carinho Sobe com carinho Bem devagarinho Gostosinho com carinho Bem devagarinho Bem devagarinho Sobe com carinho Gostosinho com carinho Ok, ok Bem agar E se jogasse em vovenda Vai desce no talento Então vem no movimento Tum, 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 tum Aquecimento do bumbum O som do paredão E essa noite é só doiteira Eu quero ver E é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito Tenta no clima e no flúor Tenta no clima e no flúor Som do paredão E vai sentando com pressão Jogo o bumbum pra baixo Desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pra baixo Desse jeito eu me amar Som do paredão E vai sentando com pressão Sente o clima Jogo o bumbum pro alto Desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pro alto Desse jeito eu me amar Tum, 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 tum Aquecimento do bumbum E se jogar se envolvendo Pode descer no talento Então vem no movimento Tum, 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 tum Aquecimento do bumbum O som do paredão E essa noite é só doiteira Eu quero ver E é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito Tenta no clima e no flúor Som do paredão E vai sentando com pressão Jogo o bumbum pra baixo Desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pra baixo Desse jeito eu me amar Som do paredão E vai sentando com pressão Sente o clima Jogo o bumbum pro alto Desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pro alto Desse jeito eu me amar Tum, 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 tum Aquecimento do bumbum PEMC vertiu Som do paredão 2,5, 14 P.A.G.A.R.E. E aí, malucão As meninas tão querendo chapação Já é, demorou, tá ligado, né, pai? Puxa o bonde, afala e case MC vertiu Pega nóis E joga o uísque no copo dela Deixa ela ficar louca E quando ela tá no brega Ela se revela toda Célula fora de área Hoje ela tá cachorra Tá gaseando aula Só pra sentar na Joga o uísque no copo dela Deixa ela ficar louca Quando ela tá no brega Ela se revela toda Célula fora de área Hoje ela tá cachorra Tá gaseando aula Só pra sentar na Que bicha boa do cara Novinha seu bumbum É mágico Tu sentando é uma loucura Ela sobe, ela desce Igual pula, pula, ela pula Ela mexe, trava e segura E ela sobe, ela desce Igual pula, pula Ela pula, ela mexe Trava e segura Igual pula, pula Trava e segura E joga o uísque no copo dela Deixa ela ficar louca E quando ela tá no brega Ela se revela toda Célula fora de área Hoje ela tá cachorra Tá gaseando aula Só pra sentar na Joga o uísque no copo dela Deixa ela ficar louca Quando ela tá no brega Ela se revela toda Célula fora de área Hoje ela tá cachorra Tá gaseando aula Só pra sentar na Que bicha boa do cara Novinha seu bumbum É mágico Tu sentando é uma loucura Ela sobe, ela desce Igual pula, pula Ela pula, ela mexe Trava e segura E ela sobe, ela desce Igual pula, pula Ela pula, ela mexe Trava e segura Ela sobe, ela desce Igual pula, pula Ela pula, ela mexe Trava e segura Ela sobe, ela desce Igual pula, pula Ela pula, ela mexe Trava e segura Igual pula, pula Trava e segura E agora Mano do céu É o vertinho, que popô balão E agora? Que popô balão, que popô gigante Que popô balão, que popô gigante Ai, que popô do carai 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 Chique e elegante, porque ela pode Fórmula perfeita pra deixar popô enorme O que ela faz indo, tu não faz chorando Das amiga dela, ela sempre é o comando Gostosa, sarada, botando pra descer E o popô dela tá ficando estrangeiro Pra seduzir, me envolver No Snapchat, joga o popô pra mim ver Que popô balão, que popô gigante Que popô balão, que popô gigante Ai, que popô do carai Ai, que popô do carai Ai, que popô do carai Que popô balão, que popô gigante Ai, que popô do carai Chique e elegante, porque ela pote Fórmula perfeita pra deixar popô enorme O que ela faz indo, tu não faz chorando Das amiga dela, ela sempre é o comando Gostosa, sarada, botando pra descer E o popô dela tá ficando estrangeiro Pra seduzir, me envolver No snapchat, joga o popô pra mim ver Que popô balão, que popô gigante Que popô balão, que popô gigante Ai, que popô do carai 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 E o popô da carai E o popô da carai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto